Olá, amigos, queridos, técnicos em radiologia, estudantes de radiologia, estudantes de curso tecdólogo em radiologia, aqueles que não atuam na área, aqueles que já atuam na área, quem está estagiando, prazer falar com vocês. Estou trazendo aqui algumas informações sobre o resto de abdômen, algo corriqueiro que acontece e em unidades onde tem dois técnicos, às vezes há divergências de entendimento sobre posicionamento. Quando fazer deitado, decúbito dorsal, quando fazer em ortostase, não é isso? Quando fazer em perfil, quando fazer decúbito lateral, com raios horizontais, e eu respondo pra vocês com muita humildade, igual essa filmagem aqui no celular, sem edição, não é? É seguir a recomendação da requisição, obviamente. No entanto, muitos médicos, sejam médicos clínicos gerais ou até mesmo especialistas, a solicitar um raio-x de abdômen, você vai verificar na solicitação que só consta lá raio-x de abdômen e nada mais, nem mais uma informação sobre incidência. Então, o técnico em radiologia, o tecnólogo, precisa ter uma sensibilidade, a paciência, a perspicácia de fazer o exame correto. Ou seja, se o paciente entrou, seja criança ou adulto, homem ou mulher, adentrou na sala de raio-x, deambulando, ou seja, andando, você claramente percebe que esse raio-x pode ser feito em pé. Se o paciente entrou numa situação de maca, você já está vendo que ele não vai poder ficar em pé. No entanto, não custa perguntar ao próprio paciente, ao acompanhante, a algum profissional da saúde que está acompanhando esse paciente, se ele pode ficar em pé. Por que ficar em pé? Olha só essas duas imagens aqui. Nós vemos essa primeira imagem. Nós vemos aqui a variação bem marcante de níveis hidroaéreos, onde o líquido tem a tendência de perder para a gravidade, e o ar sobe. Então, fica bem marcante aqui as alças intestinais, bem marcada com essa linha dividindo os níveis hidroaéreos. Então, por uma questão mais patológica. Nessa outra imagem, na segunda imagem, onde estou passando aqui o cursor, é o mesmo paciente. É uma criança de seis anos de idade, foi feita uma radiografia. Duas séries, ou seja, duas sessões. A P em ortoestase, na primeira, e a P em decúbito dorsal. Olha o espalhamento aqui das alças intestinais. Na primeira imagem, completamente diferente, não é isso? O posicionamento das alças intestinais. mostrando a variação hidroaérea. Você não vai verificar isso em decúbito dorsal. Então, a gente tem que ter essa iniciativa de fazer o exame de preferência de pé. O médico, ele vai identificar aqui, dentro de várias patologias, claro, um abdômen agudo, não é isso? Ele pode identificar aqui, principalmente pela constatação do abdômen distendido, não é isso? Então, na radiografia, as alças intestinais vão estar estendidas, alargadas, completamente cheias de ar, obstrução, por fezes, fecalomas, são aqueles bolos significativos de fezes. Então, são vários diagnósticos que o médico, ele vai avaliar, de acordo com a imagem radiológica. Então, colegas, eu sugiro que as radiografias de abdômen, a princípio, sejam feitas em pé, para que o médico possa constatar a variação de níveis hidroaéreos. Estou passando aqui o cursor nessa radiografia. Essa primeira aqui, e na segunda foi feita em decúbito dorsal. Claro, médicos, alguns vão especificar que ele quer em AP, que ele quer em lateral, que ele quer em ortostase, ou decúbito dorsal, inclusive decúbito ventral, porque não? A intenção médica, de avaliação, muitas vezes, ele não vai especificar. Mas cabe a nós fazer a rotina inicial. Eu costumo fazer, quando o paciente, principalmente quando era colaborativo, isso para a radiografia de tórax, para a radiografia de abdômen, costumo fazer um em pé e um deitado, AP ou PA, acompanhado do perfil. Então, cabe muito ao técnico ter essa iniciativa. Tenho certeza que o médico não vai reclamar, ele vai só agradecer. No entanto, o meu conselho definitivo é seguir a recomendação da prescrição médica, que vai te assegurar de qualquer futuro problema ou alguma indisposição. Ok, irmãos, amigos, colegas? Deixa nós juntos, vamos lá euar, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.